Atenção senhoras e senhores, vai começar a revoada do Vítor Fernandes. Atenção senhoras e senhores, vai começar a revoada do Vítor Fernandes. Atenção senhoras e senhores, vai começar a revoada do Vítor Fernandes. Um, dois, três, vai! Só vocês, vai! E eu não vou embora. 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 E eu pensando que era amor, mas ela só queria. Vá! Vá! Volta, bolzão que eu vou viciar. Dá tua quicara e no teu rebolado. E dei um chá de cama MC. Prontando na minha casa, eu vou quitar o chá ventado E toma, toma, rapo, bapo E toma, toma, rapo, rapo E toma, toma, rapo, rapo Se liga, dentro E toma, toma, rapo, bapo E toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era boa Mas ela só queria a condição E a mozinha sem aflado Marceola me deu um chá de cama Foi vendado, vocês, vocês, vai! Pronto na minha casa eu vou se dar um chão vendado E toma, toma, baco, baco Tempo do seu mar, toma, toma, baco, baco Tempo do meu quarto E toma, toma, baco, baco Pronto do seu lado, toma, toma, baco, baco E toma, toma, baco, baco Toma espulhante, toma, toma, toma Cuida! Alô, tudo, tudo, cê é bom? Chama, meu sexo! Aqui não dá pra parar, não. Opa, sal! Quem me engorda em padrugada Dizem que tá com saudade Mas... Sabe que eu não resisto Vou pra ficar contigo Maris Fernandes! Vai, baby! E vai, baby! Não tem dia, não tem hora, nem lugar Quando a gente ama no chão ali todo dia Quando o Guizá me usar Me chame e eu vou Calma, calma Salitomada Vindo de madrugada E seguindo a moça senator Essa hora, covarde e sacanagem Sabe, sabe que eu não resisto Barreira, apartments E Fernandes pra Fernandes, vai E vai beber E vai beber E pede pra fazer E aquela sarada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem no carro É na cama, é no chão, é doce a mim Quando quiser me usar Pode me chamar, eu vou te amar Pra que? Pra que? Dizendo ela, né? De ligar e só chamar da recusada Você na rua, eu em casa Não tem hora, não tem hora Eu não sei, não morre em ver Alô, Marcinho Não tem hora, não tem hora, não tem hora Parque, parque, parque Parque, parque Machuca, machuca, machuca ALO VIBE Vá achando que não vai doer Se prepara, vixe Que aqui é só o começo e tudo, viu? Manda a balada acabar Manda a ressaca de saudade Só não esquece Só quem tá feliz Tira o pé do chão aí Tu pode me evitar Tu pode me evitar Tu pode me evitar Tu pode me bloquear Tu faz uma coisa e me engalatou no coração Tu faz uma coisa e me engalatou no coração Tu faz uma coisa e me engalatou no coração E vai, vai achando que não vai doer Que vai ser doer Se prepara em Maceió Que vocês vão sofrer Manda a balada acabar Tu pode me evitar Tu pode me evitar Tu pode me bloquear Mas não vai conseguir Tu pode me acabejar Mas depois vai ligar É, 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 é Faz uma coisa e me engalatou no coração Alô, salzinho Alô, capota Alcabitz Júnior Paraíso da frutas Lembrei Da muita raiva misturada com tristeza Eu lembrei É muita raiva Só quem tá feliz Só quem tá bebendo Tira o pé do chão Vai, 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 vai Você nasceu a minha lagoas É o bicho É forrói, pijê Tô aqui pra pé Nenhum, bote aqui De esquina, se beijinho Brinca, de foguete Eu não quero fim de cá Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso dizer Mas eu não sei se eu Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Só quem tá feliz em Marceão Quinta e quer Lembrei E eu chorando E eu chorando Dando porrada na mesa Eu lembrei É muita raiva Me sentada com tristeza E eu chorando E dando porrada na mesa E derrama Vai, meu sanfoneiro Nelson Calhau Baixinho, baixinho, baixinho Eu sei que você fala por aí que não Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço acima de O seu corpo era Nosso combinado Só vocês comigo, vai Baixinho, baixinho O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Olha que eu sei que você fala por aí que não E churacada e pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lanço e uma distração Geraldo Estrela O seu convidado era não Acedi O cheiro de amor Olha que eu sei que você fala por aí que tá errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Baixinho, 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 baixinho Tá sentindo o vá O cheiro de amor no ar Ô cabelinho Bora cabelinho, bebê Quero um jato pra voltar pra casa Eu quero um jato, viu O nome dele É galeguinho das encomendas Tá no bicho, né, pô Mais salve Pau gato Pau gato Sucesso da mulher mais amada do Brasil Nossa rainha Marília Mendonça Dizem que eu ando bem melhor depois que eu tentei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver nos pensando que eu te surprei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me revelar Tava confortável Ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você? Tá bom pra ouvir Canta na piraca Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você sentir orgulhoso Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver nos pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável Ninguém Ninguém aprende assim Eu aprendi Cadê você? Cadê você pra me aplaudir? Canta, vai! Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você sentir orgulhoso Olha se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você sentir orgulhoso Olha se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Pra fazer você Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E eu vou zoar e beber E trazer a mulherada lá pro meu apê Parará E depois faragagá Só quem tá feliz Geraldo Estrela Hoje tem marra Eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Dentro gostou Gampão Já preparei a bachecinha Geladeira e tá lotado Do cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir Não tem hora pra mandar Só quem tá feliz Tira o pé do chão E eu vou zoar e beber E trazer a mulherada E trazer a mulherada lá pro meu apê E depois E depois E tem horas que eu penso que é uma banda Obrigado meu Deus Toca Um, dois, três, quatro Isso é Vitor Mano Vitor Mano Também te amo Também te amo Viu Foi grande a paixão que sempre Queria tanto Vitor Mano Mas depois Não me abandonou E não deu Só eu sou sagrado e solidão E de seus atornos Não solta fogo agora não Não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho Não sei o que eu tenho Bora, Marcelo, bora Eu vou Eu não quero mais pensar Em amar você Você sabe tomar Não sei o que eu tenho Mas depois Não me abandonou Vou partir agora pra minha petrolina Que amanhã tem pisado em casa Só eu jousa da risa Eu não quero mais pensar Bora, Bruno Tapajão! Isso que eu não rio E quem gostou, faz barulho aí! Obrigado, Marcelo e Alagoas! Toca a minha banda, vai! É o VF apaixonado Só você, só você, vai! Vai achar Tchau, tchau, Marcelo! Vai achar Tudo de boa Eu quero ouvir vocês, vai! Canta, Marcelo, canta! Solta a voz, vai! Vai! Eu vou falar que não quero beijando sua boca Fala lá que eu dei Só quem gostou do show do Vitor Fernandes Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga, joga Pra lá e pra cá É o VF apaixonado Tchau, tchau! Joga a mãozinha pra cima Cheiro pra vocês Tchau, tchau e até a próxima Que Deus abençoe Tchau, tchau! O nome dele é Andrade Downloads Essa menina é um puro Tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro Alento, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá? Tira! No bailão Ela gosta de bailar Oh, mina gostosa no beat Ela encosta, repara no pique, Anitta Tira o pé do chão Mas sei, ó quem tá feliz Que doida pra sentar Que doida pra sentar Tornando o canal do céu Oh, mina gostosa no pique, Anitta Tornando o canal do céu Oh, mina gostosa no pique, Anitta E essa menina é um puro Tá lento, descendo Javane Guedes, o menino do ouvido de ouro Em nome da nossa topra vence Da nossa topra joia, explodição Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo? No bailão No bailão Minha gostosa no beat Ela encosta, repara no pique, Anitta Só quem tá feliz em Maceió Tira o pé do chão Ah, ah, ah Deixa! Que doida pra sentar Doida pra sentar Vai, vai, vai Tornando o canal do céu Vamos brincar Tornando o canal do céu Vamos brincar Bora, Bruno Tapajora Vai, minha banda Um, dois, três, quatro Isso é vinte, 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 vinte Vinte, vinte Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não deu valor Nosso amor Só eu sou saudade e sorrisão E tristeza no meu Sei que um dia vai se arrepender E vai ser Quero ver se vocês sabem cantar agora Eu vou Te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Isso é vinte, vinte Vinte Em nome da minha sopa E não da minha sopa E não da minha sopa Eu sou a expulsão Ela vai, vai, vai É a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois tu me abandonou E não me abandonou Nosso amor Só eu estou saudável em solucão E tristeza do meu coração Sei que o meu E mais sempre Só vocês que vem, vai Eu não quero o quê? Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em amar você Isso é muito amor Isso é muito amor Muito amor Eu não quero mais Eu não quero mais Eu vou lançar a bala Chama-se a solteira que gostar da cachorrada Bora, para que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama tuas amigas que gostar da cachorrada Sequência de bota toda na rapada Essa malvada Sequência de bota toda na rapada Essa malvada Ela só quer sacadão Cê tá tindo rebolada Vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer sacadão E vai ser papapá E vai ser papapá E vai ser papapá Para essa malvada Ela só quer sacadão Sentadinha e revelada vai ser papapá E paga essa malvada O nome dele é Vicente Coloca o capacete que lá vem pedrada Júnior Paraíso da Suta Nas Alagoas Eu me amo nas Alagoas Bora, bora, cojadinha Vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorra Bora, bora, cojadinha Vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostar da cachorra Olha a sequência de botar a donna na rabada Essa malvada Bora, piraca, dança, vai! Paraíso da Suta Vicente, Vicente, Vicente S.O.S. Rush Quarto de minhas de raquejada Tá lá sozinha E vai ser papapá Paga essa malvada Ela só quer essa cadeia Sentadinha e revelada É papapá E paga essa malvada Chama! É o Pinzeiro Era de Almeida Música Meus sacos! Lá, 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 lá Bora, Victor e Canás Houston, como está na voz Você escreva Almeida E é por isso que hoje, com a permissão de Deus, estou aqui, Márcio Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Por mesmo que prometa a mim A minha mente acha que só quer E você aí só quer me usar Eu não tô duvidando em você Mas se voar vai também Se for pra dar certo aqui hoje, quem vai dizer são vocês no refrão Se aí existe amor E o que? O meu coração Se aí existe amor Se for Você vai esperar O meu coração Curar, 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 curar Te amar, te amar, te amar, te amar Fora vindo para nós João Gomes, tá na voz Alguém me fez Eu desafio Eu já fiz esse amor E no meu coração Pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Se pra você é amor, pra mim é risco Hoje é dia que tá revoado, né? O mesmo que prometa me lembrar O mesmo que prometa me cuidar O assamento aqui já foi enganado muitas vezes Não acredito em melhor nenhum Eu não tô duvidando em você Mas se for a porra, eu entendo Joga baixinho, joga baixinho Vamos botar a galera no passeio, ó, pra cantar bem, ó Se aí existe amor Você vai esperar Ou se aí existe Olha se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar, te amar João Lomes Tá comigo, né? Isso é o meu coração E aí, Marcel? Quem não bebeu ainda, aproveita pra beber Porque nessa caixa é demais Marcel, tá apaixonado Canta comigo, vai E aí, Marcel, tá apaixonado E eu cantou bem, tão legal toda essa história Eu fiz de tudo, joguei o mundo pra gente E dessa vez, Maceió que tá feliz, que tá apaixonado Que tá marcando presença, joga em cima, joga em cima e canta Vai ver que a gente Rodava medo, só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que a gente se encontra Vai deixar uma casa, toma conta Mas medo, só não era nossa hora Só que já deu a volta por cima aqui, Maceió Vai cantar bem alto o refrão pra mim, pra ficar bonito E eu te peço Quando eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Por um jeito Não dá tudo Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô lembrando toda essa história Eu fiz de tudo, tirei tudo Pra gente, essa vez eu vou ser Só me tá feliz Canta pra mim, Marcel, pra ficar bonito, vai Olha, mas bem que só não era nossa hora Faz medo que a gente se encontra Faz medo que só não era nossa hora Minha menina, eu confesso Então volta Volta E eu te peço, então volta Calma, me peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Volta Ou quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa o meu avaliado na boca Ou quer saber se o papai tem Se pergunta é porque tem interesse Antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de costa Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem me perguntou Depende, depende de quem tá Depende, depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Tu quer saber se o rei é Videl Bacê Se pergunta porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coxa Eu avarei a tua onda Tu quer saber se eu acorda em uma sede Se tem chance é porque E antes que eu responda a tua pergunta Vai virar de coxa Tu quer saber se eu tô solteiro Vai Marcel, vai! Tu quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Eu depende dependi de quem tá Eu também, eu também ,ia Ministra Eu também, eu também, eu também Que quem tá me perguntando Interpene, eu também Que quem sabe perguntou Jamais! Ele já viu esse roxinho E toda noite você some Ele já viu que você faz a força em rosto Que outro peixe tá mordendo teu anzol Ele baixa os olhos porque te ama Até mostra dele, mas você não ama O que tá faltando lá tem de sobra Só os apaixonados, vai! Ele não tem o meu beijo, meu cheiro e meu corpo Não tem, não tem, não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Deu água, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite A mulherada solteira De Maceió sempre vem Vem Salviste Sejam todos bem-vindos Ele já viu esse roxinho No teu pescoço Que toda noite você some Feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o teu anzol Mas ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama O que tá Joga baixinho que eu quero ver a galera de Maceió Cantando pra mim bem bonito, vai! Só você! Ele não Pode ter certeza que ele vai tentar, mas nunca vai ter Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Deu água, safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Deu água, safado, suado, gostoso Não tem Não tem, não tem, não tem Ele não tem Não tem, não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro e meu corpo Deu água, safado, suado, gostoso Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite ela vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sucesso, Vitor Vernaz! Junto com meus parceiros, Diego Vitor Me serve Tu não, tu não mereceu Eu desejo que um dia você passe o mesmo Quem veja essa mesma cena Aí vai saber o gosto da traição Sabe por quê? Porque eu nunca tive essa coragem Não me faltou mulheres Não me faltaram balada pra destruir Quero ver se a galera de Maceió Sabe cantar o refrão dessa música lá em cima Só quem sabe canta, vá Pra não voltar mais Nossa aliança faz o quê, Maceió? Nossa aliança se agapara Você foi capaz de me amar E sabe tomar Eu desejo que um dia você passe o mesmo Quem veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade de destruir Canta o refrão, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito Canta o refrão, vá Tô em mim, Maceió, pra ficar bonito E nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que eu vi Até Até que um belo dia Infelizmente Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor O nosso pra sempre Que eu pensei que era pra sempre Felizmente não ficou Mesmo que sair da sua vida Seja um limplemento Apesar de não valer o óleo Que eu tô bebendo E quem está bebendo nesse momento Quem já deu a volta pra cima E o Maceió vai cantar, vai! Só isso, Maceió Minha Lagoas Só isso Havaia saudade De todos os tempos Vão! Alô, Marcão! O nome dele é Andrade, dá o Lopes Quem amoriza a vida E quem não sombra a vida Pois se em casa eu e você somos a prova viva Tem começo e o fim Aquele relacionamento que a gente acha que nunca vai acabar Mas infelizmente, esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou, te amo O nosso pra sempre Joga baixinho, joga baixinho Quem que tá apaixonado aqui hoje Vai cantar Apesar Mesmo Apesar de não valer o óleo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue o foda-se Canta, Maceió Canta! A maior saudade Só isso, né? Só isso A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos Eu ainda sou apaixonado por ela A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos A maior saudade A maior saudade Alô, Salzinho! Alô, Salzinho! E aí, Marcel! Quero ver todo mundo cantando com os inimigos Arrebenta, minha banda! É um VF apaixonado Só quem tá apaixonado Só quem sabe vai cantar Vai achando Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai, vai achando E de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra Só quem sabe canta comigo Vai! Vai ligar Vai ligar Canta, Maceió Você vai ouvir Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo É um VF apaixonado É um VF apaixonado Vai, vai achando É fácil Com o fim do Equador Esquecer um grande amor Vai, vai achando E de boa Trocar o meu beijo É um VF apaixonado Quando a saudade bater Vai ligar Só quem tá apaixonado Solta a voz E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que odeio Tirando sua roupa Mais de quatro paredes No quarto escuro E você vai ouvir Eu te amo Por segundo Por segundo É um VF apaixonado Gravando tudo Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente ir sem conta Se tudo acabou, amado do sangue Pra que mexer no coração que tá querendo Pra brincar, pra usar Canta, mas sim, ó Eu já tava velho Minha cabeça não tinha você Ela me iludiu do jeito diferente Eu fiquei apaixonado Supremo entretenimento Um abraço, tamo junto Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, amado do certo Pra que mexer no coração que tá querendo Barreira Produções Alô, Ferdinão Alô, Maceia, que tá feliz, gente Canta, mas sim, ó Eu já tava velho Aí me beijou Falou de amor Só sossegou Quando me visou Celebrate o entretenimento Andrade, tá o Luz Andrade, tá o Luz Adrian, Cedê DM, Cedê Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me visou Por alguém que só me visou E pensando que era amor Fazer a sacia do chão Volta, amorzão, que eu tô pro seu lado Tá pra que cada um teu rebelado Que a mocinha safado Eu já tá me abandado Eu já fico amabandado Pronto, é na minha casa Eu vou te dar o chavei Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou Eu pensando e sendo que era bom Mas ela só queria curtição Oh, talusão que eu tô viciado Oh, Bissanto Nazareno Que amou, bicho, glória No meu jardim de cama Limbolanches Prontando na minha casa eu vou se dançar e caro Prontando na minha casa eu vou se dançar e caro Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vai pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro papo Toma, 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 vai pro papo Saber não tá Toma, 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 toma Apo, tem o inicio seu dia Incendi Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Me perguntando onde você tá O sabor de minha saudade aperta Quando seu dedo não aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a volta Só que tá feliz Ai que maro perigo Ai que eu caio lindo Só vocês, vai Ai que maro perigo Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morri É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Chora meu cadê Mostra meu dedo meu, vai Sabão de minha saudade aperta Quando teu dedo não aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe, cê sabe Eu quero que a banda jogue baixinho Porque a galera que tá apaixonada em Maceio Alagoas vai cantar, vai Ai que maro E aí que maro perigo E aí que eu caio lindo E aqui vale a pena Quem diz o que é o arranhão pra quem já tá fudido Romarinho Romarinho E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto